Fala galera do Youtube, beleza? Aqui o Alan, do canal Alan Master Games. Estamos aqui em mais um vídeo de Metal Slug X, do PS1. E vamos zerar esse jogo aqui. Estamos, se não me engano, na sexta fase. Vamos fazer essa série aqui. Explodir aqui todo mundo aqui. Ah não, me atingiu ali o safado. Eu comecei aqui morrendo já. Vamos acabar aqui com todo mundo aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa escondida ou não. Metei bomba lá naquele ali. Toma mais uma bomba. Mais uma bombinha pra tu. Olha só cara, que... São safados, cara, esses caras. Metei a faca aqui em todo mundo aqui também. Oi. Beleza. Consegui passar aqui sem morrer, galera. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem. Beleza. Olha que maneira essa arma, galera. Sai uns carrinhos aqui. Ah não, encostei ali naquele... Encostei no... Nos foguetes ali. E aí? Opa. Beleza. Não. Ah, consegui pegar. E olha que cara safado que vai vir agora, galera. Olha só que cara safado. Ai. Ah, safado, mano. E aí? Eu tô com a faca. Oi. Ah, não. não vou acabar contigo beleza vai ser engolido pela baleia olha só que maneiro os ossinhos os ossinhos são o maior barato tem como pegar essa arma aqui deixa eu ver tem como pegar a munição dela beleza todo mundo almoçando comendo um peixinho né mas todo mundo vai morrer toma passar aqui de boa aqui vai matar todo mundo aqui esses bichos até legado também são maneiro morre todo mundo droga toma 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 morre morre beleza avançar para a próxima próxima parte dessa fase e aí galera curte aí o nosso canal se inscreva compartilha diga aí no seu comentário o que você tem achado do jogo dos jogos também beleza dá esse comentário deixa esse like aí maneiro aí pra gente e aí e aí ai caramba tentar tirar deles aqui foi consegui consegui opa consegui Ok. A gente vai começar a enfrentar os alienígenas, galera, porque o jogo faz menção daquele filme Dependency Day, que os alienígenas querem destruir a terra. Obrigado. Ok. E esse jogo aqui faz muita menção nesse filme, tanto que o zeramento... Pra quem viu o filme, né? Tanto que o zeramento faz menção nesse filme também. Beleza. Ok. Opa. Ele faz menção também a... a Segunda Guerra também, né? A Segunda Guerra Mundial, né? Tanto que o general desses soldados aí... é o... ele é muito parecido com aquele... daquele assassino do Hitler, né? Opa. Caramba, eu tô me desviando aqui, galera. Tô conseguindo aqui me... me desviar aqui de várias... várias paradas aqui. Vários bagulho. E aí... Vários pagam. Eu tô conseguindo aqui... Vários bagulho. Puxa um Reddit. Vários bagulho! Puxa um普inho. Tive pular o que alguma coisa...? Puxa um poses... Tive pular bem! Como que acontece... Aqui os vídeos pandemicão exceeds onik. ah não caramba enfrentar soldado e enfrentar esses alienígenas também apelação boa disparar aqui em todo mundo agora oi oi beleza ah não caramba veio outro atrás de mim oi ai caramba oi beleza caramba não consegui nem ficar nem um segundo com a arma oi beleza morre todo mundo como diz o meu amigo anderson né vão cair fedendo só que eu acabei caindo fedendo né agora todo mundo cair fedendo caramba eu mato ele mas ele deixa um negócio assim para matar oi caramba três em cima de mim ai gastei meu oi 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 todo mundo toma 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 ai caramba bicho imundo cara ai cacetada ai se esvaziar a minha dele cara lá morre morre caramba olha como é que eu como que eu vou me desviar desse negócio toma toma nossa nossa eu não sei quantas vezes já morri nesse jogo já acabou 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 eu posso pegar um ou outro beleza toma vai dar falta de bacana não mais uma parte do jogo e aí galera é o final do jogo que a gente chegamos conseguimos chegar na fase final essa cena é muito engraçada essa cena é muito engraçada hahaha ai os bichos destruíram lá o equipamento deles levou levou ele e preso esse é o general daquele soldadinho verde e ai ta a nave e ai vamos tentar destruir essa nave aqui galera é a ultima fase final do jogo e olha como é que ta o caos atrás lá do como é que ta o gráfico lá atrás o caos que ta acontecendo na cidade no mundo né a guerra entre os soldados e e os alienígena que maneiro e beleza ai destrói tudo ai eu vou tentar me desviar aqui da o churinho deles ai caramba tem que ser muito rápido aqui opa opa olé olé ai quase ai vai 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 ai uuui uuui meu deus do céu ai opa caramba esse troço parece que é infinito o o o Ai, caraca, ah não, haha, ai, opa, beleza, conseguimos derrotar aí essa máquina aí, vamos ver agora que bicho que vai dar. Caramba, vai vir uma máquina grandona agora, vai se unir com aquela ali, é galera, vamos tentar agora destruir essa máquina grandona agora, e quem vai nos ajudar, o soldadinho que a gente matou tanto, soldadinho tá lá, nos ajudando. Então, vamos nessa, opa, ai caramba, vamos tentar, bate essa máquina aqui, ai caramba, pegou em cima de mim, opa. Fui, opa, ah não, não fui, nossa podia chegar um, ah vem aqui, gosto muito dessa arma, rock and run, Com a ajuda deles aqui, a gente vai destruir essa arma. Ai, pega o laser. Beleza, ah, já acabei, bora, vamos lá, mete laser neles, vamos parar aqui não. Mais um laserzinho. Beleza, conseguimos, foi rápido galera. Ficam aí com a, com o zeramento do jogo, olha só que maneiro, o aviãozinho entrando lá por baixo. Fazendo menção do filme, independe se dei? Olha só que maneiro galera. Que show. Muito show esse final. Eita ele lá libertado, a gente libertou ele. Se deu mal. Conseguimos aí alguns pontos. E a final missão, a final missão está, está completa aí galera. Zeramos esse jogo. Vê se tem mais uma, alguma coisa. Missão, tudo over. Acabamos as missões do jogo. Continue, 32 continue, que a gente, 70 prisioneiros capturados. E aí está o número de pontos que a gente conseguiu. Vou botar meu nome aqui. Quer dizer, a iniciais do meu nome. Alan. Beleza. Pronto, coloquei aqui. E aí está galera, os créditos do jogo. Metal Slug X. E vocês que gostaram aí dessa série aí galera. Dá uma curtida aí, deixa um like aí no nosso canal. Se inscreva aí no nosso canal. Compartilha com seus amigos, com seus conhecidos. Deixe seu comentário aí. Ficam aí com essas imagens aí do jogo aí, final. Essas imagens são muito maneiras. Vou dar uma rapidinha nos créditos aqui. Só para vocês verem aí ó. As imagens. As armas. Isso daí a gente derrotou no primeiro vídeo. Primeiro, primeira fase. Aí os soldados. Olha só que maneiras essas imagens galera. Beleza. Tô dando uma passada aqui nos créditos. Rápido. Soldadinho olhando. E é isso aí galera. Até a próxima. Fique com Deus. Falou. Valeu.